Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossa família, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá a sabedoria necessária para a nossa condição de discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão de seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Amado irmão, amada irmã, quando o Senhor Jesus atende a necessidade e o desejo dos discípulos de compreenderem melhor a parábola do joio e do trigo, o Senhor nos adverte que nós temos um destino. Se temos um destino, temos uma origem. A nossa origem é o coração de Deus e o nosso destino é o coração de nosso Deus. Nossa origem e nosso destino, a nossa fé nos ensina a professar e a compreender. Nossa fé e nosso destino estão em Deus. Por isso, também o Senhor, ao explicar a parábola do joio e mostrar o que é o joio, indica-nos que é preciso, no caminho da nossa vida, configurar uma conduta adequada ao padrão do reino. Que é reino de amor, de justiça, de paz, de compromisso e de respeito incondicional a todas as pessoas. Por isso, o joio é a semente do maligno e quem semeia o maligno é o diabo. O Senhor, portanto, nos adverte, nos ensina que enquanto caminhamos neste mundo, caminhamos entre o bem e o mal. Nós precisamos aprender e com a ajuda e o amparo da graça de Deus escolher sempre o bem. Para que o nosso destino não seja desviado do coração de Deus de onde viemos. Por isso, não podemos perder esta sensibilidade que aguça a nossa consciência na escolha do bem, sabendo que se nós nos deixarmos levar pelo maligno, o nosso destino será a condenação eterna. Por isso, precisamos aprender a ser generosos, como São Basílio Magno, bispo, no século IV, nos adverte, dizendo-nos que é preciso imitar a terra, a semelhança dela produzir frutos e não nos revelarmos inferiores à terra. Ela nutre frutos não para o seu consumo, mas para o nosso serviço. E São Basílio comenta, tu, no entanto, todo fruto de beneficência que produzisses colherias para ti mesmo, porque o prêmio das boas obras reverteria a ti. Como o trigo que cai na terra redunda em lucro para o semeador, assim o pão dado ao faminto grande proveito nos trará para o futuro. Por isso, é importante, amado e amada de Deus, olhar a conduta e escolher a força do bem, escolher a justiça, praticar o bem para que o nosso destino seja o coração de nosso Deus, para brilharmos como luz exatamente por construirmos uma vida marcada pela justiça, pela inteireza, pela verdade, pelo bem e de modo muito especial pelo respeito incondicional, reverente e amoroso a cada pessoa, particularmente aos mais pobres, aos sofredores, inocentes e necessitados. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, Senhora da Piedade, renovemos nossas preces e súplicas recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam da nossa oração e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da Piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança, vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na serra tu és esplendor de toda esta terra também és fulgor com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a benção de Deus amor misericordioso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre sua família sustente sua vida abençoe sua casa fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria permanecendo conosco para sempre amém de nossa igreja de nossa igreja e nos encha de nossa igreja de nossa igreja